Acesse o site www.opusdei.pt 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 Aleluia Então aqui, Glória a Deus Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Glória a Deus Acesse o site www.opusdei.pt Continua a Deus Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt questions www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt luta pela sua bênção, irmão luta pela sua vitória luta, glória a Deus, aleluia para receber o que Deus tem na sua vida qual o chamado que Deus tem na sua vida o que Deus te prometeu, Jó? o que Deus te prometeu, irmão? então luta para aquela vitória chegar na sua vida o que Deus te prometeu, minha vida? peço ao Senhor Jesus que te dá força, aleluia para você vencer essa prova aleluia, peço ao Senhor eu falo, Jesus, o Senhor prometeu salvar a minha família, Jesus até agora não vi nada, Senhor lembra de mim, Jesus com certeza ele vai ter a nossa perseverança e vai criar o seu povo para a nossa família com certeza, aleluia lembra o Senhor das promessas aleluia, o Senhor quando promete mas ele quer que luta em favor daquilo, quando o Senhor promete aleluia, ele quer que nós perseveramos a presença do Senhor é como o Pai, aleluia se você for pedir ele, meu filho no final do ano, eu vou te dar um presente não é assim que a gente faz com ele? se você ficar com a mãozinha eu vou te dar aleluia, Jesus porque Deus, aleluia ele sabe de todas as coisas mas para nós perseverar o de Deus nós temos que lutar primeiro nós temos que ter fé depois nós temos que perseverar e não morrular e não voltar atrás é prosseguir neste caminho louvado seja Deus e ele diz, olha agora, aleluia pois é? falando para eles cantando para eles aleluia, glória a Deus agora os seus filhos vão entrar na terra prometida agora, aleluia Jesus, glória a Deus esses dois homens vai entrar no reino da glória louvado seja Deus lá no texto prometido melhor dizendo aleluia, porque perseveraram e lutou contra os gigantes os gigantes estão lutando contra a minha vida e contra a sua os gigantes levantam todo dia para te derrubar a raiva é verdade mas luta com ele pela fé amém, Jesus luta com ele fala para o seu adversário maior é aquele que está meu amigo do que aquele que está no mundo maior é aquele que está com a igreja do que aquele que está no mundo e perseverando na presença do Senhor cada dia nós recebemos uma vitória do Senhor cada dia você recebe algo do Senhor cada dia o nosso adversário é disposto louvado seja o nome do Senhor e ele diz glória a Deus aleluia que aquele povo glória a Deus estava morando contra o Senhor em toda extensão da nossa vida não no rúlio contra Deus aceita o que Deus tem na minha vida e na sua mesmo aleluia que parece glória a Deus que está tardando a sua promessa mesmo glória a Deus que não está vendo no momento a solução mas vai crendo no Senhor que o Senhor Jesus vai te honrar ele vai te dar a vitória e aquele povo louvado seja Deus não pode entrar na terra que estava glória a Deus esperando por muitos anos mas aquilo ali era caminho de um dia este dia era rápido mas por causa da desobediência não entrou quantos glória a Deus e a promessa que Deus fez para ele fez para ela ainda não se cumpriu aleluia Mãe Deus nessa noite estou falando comigo e contigo persevera e sejamos obedientes ao nosso Deus obedeça ao Senhor faça a vontade de Deus quanto mais faz a vontade de Deus mais vitória será do Senhor quanto mais declara glória mais vitória é do Senhor e aqui glória a Deus aleluia nós vimos aleluia que Moisés passou para Josué aleluia ele calere a responsabilidade de levar para o povo louvado seja Deus até a terra prometida louvado seja Deus ele mesmo não pôde entrar porque ele viria a terra que simbolizava Jesus naquele deserto meu Deus não pode vir a terra dentro da terra que cai quem vê a terra não vai entrar no céu não aleluia a terra é Jesus Cristo nosso a terra é desfina a terra é um lar tudo escandaliza com ela louvado seja Deus mas a igreja de Jesus abraça a terra a igreja eu entendo abraçando a terra a igreja de Jesus está nos desfina louvado seja Deus aquela que tinha falado com ela não desceu a barra dela porque ficou irritado ficou nervoso porque aquele povo estava ali irritando ele louvado seja Deus irmãos a nossa salvação está em Cristo Jesus não está em outro louvado seja Deus Deus a perna aqui é Jesus Cristo de Nazaré aquele que despreza ele aquele que abandona ele aquele que não percebeu a presença dele aquele glória a Deus que não valora ele infelizmente aleluia Jesus não poderá herdar o que Deus tem para ele aquele que aceita Jesus aquele que aceita aleluia as ordenanças dele abre o seu coração para Deus aleluia ele 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 herda as vezes que tem para nós Jesus tem vitória para você meu irmão Jesus tem vitória para você meu irmão Jesus não faz recepção de pessoa ele tem mesa para todos mas não vamos ferir ele não com nossas palavras com nossos gestos mas vamos conversar com ele conversa com ele fala com ele a sua necessidade fala com Jesus a sua necessidade não febre ele com palavras mas glória a Deus fala com ele a sua necessidade glória a Deus porque ele é nosso ele é um advogado adiante de Deus advogando minhas causas advogando as suas causas mas por que a gente não tem que ter um advogado por que porque Deus é juiz na lei não tinha um advogado lá no céu a terra fria se engolir a eles antes de Jesus vir glória a Deus falava o nome dele mas o teu Deus é o seu eles tinham medo não quer de falar hoje não hoje nós estamos na graça de Jesus não dá um advogado que está lá sentado divulgando as suas causas aleluia pedindo o Pai que perdoa nós temos três a nosso favor o Espírito Santo Jesus e Deus o Espírito Santo leva glória a Deus a seu advogado aleluia o outro advogado leva até o Pai e o Pai julga as nossas causas glória a Deus então o advogado está lá porque ele é juiz aí ele se acende e derrama sobre nós a caída dele mas só que o advogado está do lado amém ele está divulgando ninguém pode chegar diante do juiz sem o advogado ele nem vai te receber então Deus também não vai receber se não passar pelo sacrifício de Jesus meu Deus não vai aleluia receber ninguém se não passar pelo filho aleluia o advogado fiel Jesus Cristo de Nazaré diz a palavra de Deus ninguém virá o Pai a não ser morrinhas que diz o Espírito de Deus ele falou eu sou o caminho a verdade é a vida então para chegar diante de Deus tem que passar pelo caminho e o caminho aqui é Jesus Cristo aquela pedra glória a Deus que apareceu no deserto e derramou água louvado seja Deus essa pedra que derramou água no deserto é a mesma que está aqui nessa noite ele tem água que ele enxerga ele tem água glória a Deus não a sede natural mas a sede do Espírito de Deus a sede da água a água está seca pede Jesus nessa noite para saciar a sua sede aleluia está seca por dentro está triste está anunciado está preocupado pede Jesus nessa noite porque ele é a água da vida Jesus é a água da vida amém e aquele povo glória a Deus viu tantas coisas acontecer e ficaram descer quantos vão ver muitas coisas acontecer e no dia do Senhor não vai provar a glória de Deus porque negam o Senhor não aceita esse mandamento do Senhor não quer se entregar por completo na mão do Senhor mas o Espírito de Deus está aqui ele está nos avisando todos os dias todos os dias luta 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 vença esse vilante vença essa luta vença isso que está te atacando vença a tentação vença os pratos do diabo vença a sinesa o primeiro inimigo do meu vencido é nós nós temos que vencer nós primeiro depois nós vamos vencer o mundo e o diabo tem que vencer tudo Para entrar na glória do Senhor A terra está prometida Vamos entrar nele Nessa terra que ela está doendo A terra está prometida para mim Para todos A terra está prometida para você E aquele povo tinha Todo o glória a Deus Todo o preparo Para entrar na terra Esse todo o preparo Para os juízes, com conféria Para os sacerdotes Para estabelecer uma cidade Onde que elas iam ser bonitas Onde que podiam plantar, comer Terra boa E não entrou Só os filhos que entraram Só os filhos que entraram É bom os que vão entrar Mas é os que perseveraram A presença do Senhor É aqueles que moram a Deus Que deixou tudo para servir a Deus Não é fácil servir a Deus Mas é para aqueles que perseveraram Até o fim Será salvo É aquele É aquele Que está sendo provado Que está sendo tentado Glória a Deus Mas está perseverando É aquela Glória a Deus É aquele jovem Aleluia Que dá no seu trabalho O inimigo luta O tanto contra ele Aleluia Mas está chamando ele Para elogia Mas ele está dizendo Não Eu sou um crente Do Senhor Jesus Eu tenho uma promessa Do Espírito Santo Na minha vida Eu não posso Voltar atrás É aquele irmão É aquela irmã Louvado seja Deus É aquele homem Aquela mulher Louvado seja Deus Quando vim Para o piso Prado de Jezabel Quando vim Para o Deus O inimigo Que vai crescer Na vida dele Ele lembra Na sua coração Eu tenho compromisso Com Jesus Eu tenho compromisso Com Deus Eu tenho compromisso Com o Espírito Santo Aleluia Eu não vou Entregar Aleluia A minha vida Para ser destruída Eu não vou Entregar o meu lar Para ser destruído Não Porque quem lhe prometeu É fiel e justo Para lhe dar vitória Louvado seja Deus Quem lhe prometeu É Jesus Quem lhe prometeu É Jesus Quem lhe prometeu Uma terra E uma lente Nela Aleluia É Jesus Cristo É o Espírito Da glória De Deus Que se a todos Os dinos Animando Todos os dinos Dando força Todos os dinos Falando por nós Usa um Usa um Usa um Glória a Deus Para na palavra Fala e sonha De todas as voltas Deus tem De falar De todos os meios Deus salva Amém E Deus salva Amém Porque ele não quer Que nenhum se perde Nenhum seja destruído Quando Jesus Chamou Quando Deus Chamou Que é povo Do Egito Chamou Com uma promessa Quando Deus Te tirou Do Egito Te tirou Com uma promessa Quando Deus Está te chamando E está te chamando Com uma promessa Louvado seja Deus É para passar prova É para passar prova Mas passar dando glória A Deus Aleluia Porque nós temos Um inimigo Para enfrentar Nós temos Um adversário Para enfrentar Mas nós estamos Enfrentando Sozinha Louvado seja Deus Nós estamos Enfrentando Nosso inimigo Como general Na frente Eles estão A sua frente Te ajudando Meu irmão Eles estão A sua frente Te ajudando Meu irmão Tenha do lado E verás O que você vai fazer E aqui Glória a Deus Aleluia Ele falou Para eles Tomaram Seu nome do Senhor Olha Ele ia Diante de nós Viu Toda vida Ele esteve Diante de ti Ele está Na sua vida Te ajudando Aí aquele povo Tendo como fazer Uma luta Uma guerra Sem a presença De Deus Sem Deus mandar Aí o Senhor Falou Olha Não vai A nossa guerra Porque eu não Estou dentro Se Deus Não está No negócio Nós vamos Perder Mas se Ele Falou Que está contigo Você vai ganhar É Se nessa peleia Jesus está Na sua vida Com certeza Vai te dar vitória Se você está Perceberando Jesus Já te deu a bênção Está faltando agora Só mais um pouquinho De oração Para eu chegar Na minha vida Na sua Mas o que eles quisem Fazer Ele está aqui nesse teste Eles quisem fazer Uma guerra Sem a presença De Deus Ele falou Não vai Vocês vão ser Desseguros Vai enfrentar o diabo Tem que enfrentar Ele no nome De Jesus Não é no nome Da Maria Nem do Pedro Nem da José Nem daquele De glória Não É no nome Que venceu Ele lá Na cruz Enfrenta o inimigo No nome de Jesus E ele vai Enfrentar o inimigo Sem as armas Nós vamos Morrer o cara Mas enfrenta o inimigo Com as armas Que Jesus te deu Enfrenta o inimigo Com as armas Que Jesus te deu Meu irmão Enfrenta ele E fala Olha Sérgio Eu sou fraca Eu não posso Mas eu tenho Uma promessa De Deus Na minha vida Eu não posso Mas seu Jesus Pode É o nome dele Que eu te conto Em todo Em nome de Jesus É o nome dele Que eu não posso Responder Eu falo Em todo É ela É o nome dele E o nome dele Te garantir Amém Jesus O nome de Jesus É diferente Porque o inimigo Treme e estremece Diante desse Nome E aqui Glória a Deus O Senhor falou Pois não vai Se você Se for Vai perder Mas com Jesus E aqueles dois homens Josué e Ale Aqueles dois homens De guerra Aqueles dois homens Que viu o tamanho Da investidão E falou Olha eu sou pequeno O gigante é grande Olha o tamanho Que os homens Que tem na mercacidade Armadas para os dedos É assim que o diabo Vem com a cintura E o meu Ele arma Com todas as armaduras Para tentar Atacar A servida Aonde que está O ponto fraco Vou ver aonde Que eu posso Tocar Aonde que eu posso Tocar Aonde que eu posso Filir Aonde que eu posso Filir E ela A pessoa Para Agradecer A ele Para o seu Especial Quem me prometeu É fiel e justo Para conquistar Quem me prometeu Quem me prometeu É aquele Que está Sentado No trono Quando ele Fala Para falar Quando ele Promete Não prometi Ele é o homem Que mente E o jovem Para voltar atrás Aleluia Nós somos O que é Mas ele é grande Josué Cadê Não era homem Grande Mas era homem De coragem Jesus Que é Homens E mulheres De coragem Não quer Aquela mulher Que é O diabo Que é O diabo 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 Porque Jesus Está na minha vida O meu pensamento É de Jesus A minha família É de Jesus O meu filho É de Jesus Eu não sei que não 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 Não